Pro Vador Fashion da Uva Doce Vou começar mostrando esse look incrível, gente, olha que graça Essa peça, ela tem um detalhe, ó, uma amarração diferenciada Fazendo esse drapeadinho, recorte que dá uma alongada A manga mais sequinha, percebam que esse tecido é mais maquinetado O shape dele mais retinho, com esse comprimento mais max mid, ó Ele tem elástico, fazendo aqui um blusê E olha que graça, fresquinho, pra aguentar esse calor que a gente tá em só um look fresco como esse Lembrando que vai do 44 ao 50 Eu amo branco o ano inteiro, mas tem gente que gosta de usar só no final do ano Então já temos aqui uma ótima opção pra vocês, que veste do 44 ao 50 Uma lese, que é esse tecido refinado, elegante, gente, olha essa manga Olha esse recorte, cinto faixa, que eu dei um laço pra trazer um pouco de feminilidade Ele tem um comprimento mais mid, ele é mais ajustado, porém, gente, ele não marca nada Olha que lindo que ficou no corpo, zípera nas costas Ele cai super bem e você consegue usar acessórios coloridos Caso queira, eu trouxe tudo no prato aqui e amei Uma ótima dica pra você é essa peça em lese, já tô deixando o link aqui, tá? Estamos exclusiva naquele crepe bem levinho A gente tem a manga cortada no IVAZ levemente pra dar esse movimento Os botões que não são funcionais, a cintura marcada com recortes elastex no lugar certo, gente E o shape mais retinho Olha esse vestido colorido, que graça que ficou no corpo Vamos agora pra esse vestido, uma chemise agora nesse tom de preto Olha que graça, gente, os botões todos funcionais Manga sequinha com vira Faixa cinto, que eu dei duas voltas, tá vendo? Eu fui pra trás e voltei, então ela ficou curtinha E fica com essa amarração que eu gosto demais Tem bolso, é fraudada também na lateral E eu trouxe aqui, gente, com uma sandália nude E você, claro, pode usar uma sandália mais baixinha É calor agora, né? Tá muito quente Então é verão, dá pra você aproveitar e colocar aí uma sandália mais baixa Pezinho na areia, né, gente? Solta a faixinha Também tem um vestido mais larguinho Uma peça pra você usar muito Vamos agora pra esse vestido Num crepe airflow Que é esse tecido que não amassa Que tem um caimento top Manga mais princesa Botões frontais não funcionais O cinto faixa, eu dei um lacinho Ele tem um comprimento mais midi Zíper nas costas, olha o caimento E eu trouxe com um escarpô Escapô de novo? Não, né, gente? Eu trouxe com uma sandália nude E deu uma alongada, né? Eu amo essa cor, acho que é super elegante Olha que graça que ficou no corpo Um vestido agora de crepe airflow Essa peça, gente, ela tem um caimento super bacana Porque ela não é justa Ela é mais ajustada no corpo A manga tem detalhe do próprio tecido Dá uma olhadinha, tá vendo? Um simples detalhinho já faz toda a diferença, né? Aqui a gente tem um decote mais redondinho Recortes inteligentes pra dar uma cinturadinha Zíper nas costas Olha que lindo que ficou no corpo E é um vestido pra você arrasar aí De uva doce Que atende do 44 ao 50 E pra gente fechar com chave de ouro Vamos compoar nesse tom de laranja Que fala muito sobre o verão, né? Aqui a gente tem um recorte mais evazezinho Trazendo essa leveza Transpasse E eu quero falar uma coisa pra vocês Em relação ao cuidado que ela tem com a marca Colocou um botãozinho aqui Bem delicadinho pro transpasse não abrir O decote ficar bem fechadinho Cuidado que fala, né, Brasil? Eu amei Ela tem essa fivelinha aqui Pra dar esse detalhezinho na cintura E olha, olha o zíper nas costas Olha o caimento desse vestido, gente Impecável Caimento Qualidade Do 44 ao 50 Uva doce pra vocês Atacado Manda pra todos Nossa Charas Provador Fashion Com esse look mais pink Trouxe uma proposta monocromática aqui Com tons diferentes Do pink E olha essa peça, gente Um vestido mais ajustado Com detalhe De um aviamento Na lateral Ele tem zíper nas costas E o comprimento midi Num tecido com leve elastano Pra te dar conforto E elegância Demais, né? Vou deixar o link aqui Clicou Já cai direto no atendimento Lembrando que ela tem plus size pra vocês Uma estampa super elegante Num vestido com shape mais ajustado Ele tem transpasse na manga Zíper nas costas Olha o caimento dessa peça Que graça, gente Trouxe com acessórios Dentro da mesma cartela E amei Vamos agora pra essa peça Olha que estampa linda, gente Trazendo um pouquinho do lavanda Que é uma tonalidade Que a gente ama por aqui, né? Um shape mais retinho Dei duas voltas no cinto Olha que graça que ficou Ele tem zíper nas costas Manga cortada no evazê E uma maria Pra te dar essa leveza Vamos agora pra esse vestido Olha que lindo, gente Ele tem um tom mais nude Ele tem um recorte Uma vira Que dá uma disfarçadinha Olha que lindo que fica Bem acinturado Olha as costas Uma peça pra você arrasar Você sabe que na uva doce Sempre você vai encontrar Aquele look executivo lindo E vamos agora pra essa peça Olha que lindo, gente Um decote V Cinturinha marcada com recorte Ele tem bolso Um crepe com caimento impecável Forrado E uma peça pra você usar aí De várias maneiras Eu trouxe aqui acessórios Lembrando um pouquinho A nossa estação que a gente mais ama Um pouquinho o verão Uma peça que você pode usar aí Com vários sapatos Escarpãs, sandália Uma sandália mais baixa Olha que lindo Um vestido mais tubinho, gente Um tecido que tem um elastano Que te dá conforto Olha que graça, gente Com um shape mais ajustado A gente tem manguinha mais sequinha Ele tem detalhe de botões Encapados do mesmo tecido Uma estampa diferenciada E uma peça super executiva pra vocês Provador Fashion Hoje aqui da uva doce Eu vou mostrar pra vocês os lançamentos Olha esse vestido Num poá, nesse verde Trouxe até tiara combinando o Brasil Ele tem detalhe no decote Ele tem o shape mais ajustado Zíper nas costas Olha o caimento dessa peça, gente É plus size Manda pra todo o Brasil E tem looks incríveis E pra gente fechar com chave de ouro Vamos compoar Nesse tom de laranja Que fala muito sobre o verão, né? Aqui a gente tem um recorte Mais evazezinho Trazendo essa leveza Transpasse E eu quero falar uma coisa pra vocês Em relação ao cuidado Que ela tem com a marca Colocou um botãozinho aqui Bem delicadinho Pra o transpasse não abrir O decote ficar bem fechadinho Cuidado que fala, né Brasil? Eu amei Ela tem essa fivelinha aqui Pra dar esse detalhezinho Na cintura E olha Olha o zíper nas costas Olha o caimento desse vestido Impecável Impecável Caimento Qualidade Do 44 ao 50 Uba doce pra vocês Atacado Manda pra todo o Brasil Vamos agora pra esse vestido Num crepe Airflow Que é esse tecido Que não amassa Que tem um caimento top Manga mais princesa Botões frontais Não funcionais O cinto Faixa Eu dei um lacinho Ele tem um comprimento Mais midi Zíper nas costas Olha o caimento E eu trouxe com um escarpô Escarpô de novo? Não, né gente? Eu trouxe com uma sandália nude E deu uma alongada, né? Eu amo essa cor Acho que é super elegante Olha que graça que ficou no corpo Bom dia Brasil Sabadão por aqui Vamos começar o dia com plus size Da uva doce Vou fazer um provador agora pra vocês Lembrando que é atacado E vai do 44 ao 50 Vamos começar? E vai do 44 ao 50 E vai do 44 ao 50 E vai do 365 ao 50 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.